Oi gente, hoje eu vou estar fazendo uma receita pra vocês que é a babosa e limão juntos. A babosa é um anti-inflamatório e por isso ela desinframa o nosso intestino, ela desinframa o nosso estômago. Por ela ser um desintoxicante, ela ajuda no emagrecimento também. Ele é ótimo pra gastrite, ulcerazia, refluxo, acaba também sintomas de câncer, ajuda no sistema digestivo, então é só você tomar que você vai sentir muito bem. Gente, ela trata dores em geral, tá? Então eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu faço essa receita. Gente, eu pego a babosa, ela inteira, corto ela em pedaços e coloco no congelador. Dia cedo eu pego um pedaço que tá cortado já congelado e vou fazer a minha batida, tá? Tenho que tirar toda a casca dele, não pode ser com casca. Tá cortado, agora vamos pra segunda etapa. Aqui tem um limão e uma laranja, você não precisa da laranja, somente do limão. Eu tô colocando só pra aumentar mesmo, mas só o limão é suficiente. Eu já mostrei pra vocês o que vai, né? Então eu vou estar colocando aqui a babosa. E o limão com a laranja. Só o limão, gente, não precisa da laranja. E vamos pro ator. Se você fizer só um limão, ela vai dar bem pouquinho, tá, gente? E agora é só tomar. Ele não é gostoso, ele é muito amargo, mas vale a pena. Você faz só com o limão, então vai dar bem pouquinho. É só beber rápido e pronto. Você tem que tomar ele em jejum. Todo dia cedo é só tomar ele em jejum. Rapidão. E aí pra você tomar o seu café da manhã, tem que ser depois de uma hora pra deixar ele agindo no seu corpo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra eu saber que você gostou. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra você ver nossas novidades, tá bom? Até o próximo vídeo.